Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música A antiga diplomata Ana Gomes preocupa-se com a situação dos timorenses em Portugal. A situação dos cidadãos timorenses que estão a passar dificuldades em Portugal preocupa a ex-diplomata portuguesa. A Ana Gomes, na sua visita a Timor-Leste, pediu aos jovens para não caírem nas fraudes das empresas que prometem empregos e tratar de documentação a chegada a Portugal. Foi um problema muito tratado agora na visita que o Presidente Ramos Horta fez a Portugal. Nas discussões que teve com o nosso Presidente, o nosso Primeiro-Ministro, os outros ministros. E são vários ministros que estão envolvidos, designadamente há um ministério que tem a responsabilidade dos programas de apoio à integração de migrantes. E que é, obviamente, uma das situações mais urgentes, que é de correr a estas pessoas. Mesmo que neste momento alguns jovens estejam a ser ajudados pelas autoridades portuguesas responsáveis pela migração, no apoio a necessidades básicas e na procura de emprego, a ex-diplomata alertou os timorenses para buscarem o máximo de informação possível sobre empresas que enviam pessoas a Portugal. Já vi as notícias de que centenas destas pessoas que estão em Lisboa, sem trabalho, estão a ser ajudadas, não só a apoiar no alojamento, mas também exatamente na procura de emprego. Mas é verdade que importa que não haja mais jovens a cair na esparrela, digamos, no logro daqueles que querem é fazer lucro e que prometem às pessoas emprego garantido e condições excepcionais, quando elas, no fundo, depois vão se ver exploradas e a ter que recorrer aos apoios oficiais. A ex-diplomata acrescentou ainda que o governo timorense precisa intensificar esforços para combater os criminosos que praticam o crime de tráfico humano. A ex-embaçadora de Portugal na Indonésia, Ana Gomes, destaca a importância de uma mudança geracional nos líderes timorenses. Durante uma visita de cortesia ao estúdio da GMN, a ex-diplomata defendeu a ideia de que o país precisa de sangue novo entre os líderes. Sim, eu penso que muito se fez nestes 20 anos. É extraordinário para quem veio cá pela primeira vez em 99 poder ver todas as vezes que cá venham as diferenças. Ainda agora, aqui a visitar os magníficos estudos aqui da GMN e ali o novo auditório que em breve estará a funcionar. É state of the art, não é? E mostra que há uma grande capacidade de realização, de organização, também de ambição. Mas sem dúvida que é a gente nova que está a fazer a diferença e que precisa cada vez mais ser responsabilizada. E o grande desafio para os mais velhos, para os veteranos, políticos ou líderes em qualquer setor, é saberem transmitir aos mais novos, partilhar os seus conhecimentos, saber transmitir exatamente a ambição e a capacidade de realização. E são os mais novos que justamente também têm que assumir as rédeas dos novos projetos, dos projetos de futuro neste país. Questionada sobre a situação política de Timor, Ana Gomes acredita que os timorenses vão decidir democraticamente quem deve governar o país no próximo ano, quando aconteçam as eleições parlamentares. Eu sei que tivemos eleições o ano passado para a presença da República, eleições que deram claramente a vitória ao presidente Ramos Horta, que é obviamente uma figura de prestígio a nível mundial, e muito importante será também o processo eleitoral que vai ocorrer no próximo ano, tudo indica, não é? E, portanto, vamos aguardar que, democraticamente, o povo de Timor-Leste decida quem é que deve governar. É assim que, democraticamente, leva o país por diante e eu tenho a confiança que é isso que vai acontecer nas próximas eleições. Timor-Leste restaurou a sua independência há 20 anos, mas a maioria dos líderes do país ainda são os veteranos do tempo da resistência. O filme Abandonados tem estreia mundial em Timor-Leste. O filme, realizado por Francisco Manso, estreou-se mundialmente em Dili, capital de Timor-Leste, esta terça-feira, às 18h, no Centro de Convenções de Dili. Baseada em fatos reais, a ação decorre em Timor-Leste no período da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. O filme conta a história de homens e mulheres abandonados em solo timorense. Narra também a aliança entre portugueses, timorenses e australianos. Ah, sim, sim, sim. Faz parte de uma história de Timor-Leste. Foi bom terem feito aqui. Agradeço ao Francisco Manso, ao Ana Gomes, de terem feito esse esforço de virem cá. Segundo o realizador, é importante para os jovens assistirem ao filme para conhecerem um pouco mais da história mundial. O cineasta confessou, porém, que teve algumas dificuldades no processo de produção do filme. E é muito importante para os jovens, para vocês, e para os nossos jovens também, saibamos o que é que aconteceu, o que é que se passou nestes países, o que é que se passou nestas relações. Porque, de facto, a nossa história, a vossa história, ela confunde-se, é mesmo em muitos aspectos. E hoje, felizmente, podemos falar todos com a vontade, contar histórias que não se devem repetir. Porque, de facto, esta invasão do Japão, o Japão, é evidente, tinha uma ideia hegemónica e queria dominar toda esta parte do mundo. E, de facto, avançou por toda esta região até aos confins do Pacífico, mas foi barrada em Timor. Timor teve uma importância enorme e esta resistência que se operou aqui, também com a ajuda dos timorenses, impediu, impediu que o Japão pudesse, por exemplo, invadir a Austrália. E, a partir daí, as forças aliadas ganharam tempo, de certa forma, e os japoneses foram, obviamente, derrotados. Portanto, o território de Timor teve uma enorme importância na Segunda Guerra Mundial. E é importante que isso se diga. Morreram milhares de pessoas, também é um facto. Morreram cerca de 50 mil pessoas, 50 mil timorenses. Mas, por outro lado, conquistou-se, evidentemente, uma possibilidade de ter uma vitória sobre um exército que era implacável, que fazia coisas horríveis, não é? Abandonados foi gravado nas ilhas portuguesas de Madeira e Porto Santo, onde foram recriados cenários semelhantes às florestas timorenses. O filme conta com a participação dos atores conhecidos como Marco Delgado, Antônio Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo, Vitor Norte, Joaquim Nicolau, Luiz Esparteiro, Soraya Tavares e Francisco Froes. Diretor de Programas da RTP, visita o Zementife e destaca a qualidade das instalações. Passagem por Dili, José Fragoso, o Diretor de Programas da Rádio e Televisão Portuguesa, RTP, considerou que as instalações do Grupo Médio Nacional servem como modelo para a produção de conteúdo multimédia em Timor-Leste. Para estarmos aqui e também agradecer a forma simpática como fomos aqui recebidos e acho que o mais importante aqui é, vocês, as pessoas que trabalham neste projeto, terem consciência de que têm aqui realmente uma obra-modelo, que começou há pouco tempo, com certeza com dificuldades que devem ter apanhado ao longo deste percurso, mas o que vocês têm hoje aqui é realmente um passo muito significativo para o crescimento da empresa, mas também o crescimento da opinião pública aqui em Timor, para o crescimento da forma como a comunicação social deve também intervir em um país que é um país muito jovem, em termos de independência. José Fragoso acrescentou que há condições para fortalecer a cooperação entre a RTP e a GMTV. Nós, já através da conversa que tivemos aqui, já foi possível identificar aqui algumas situações em que vai ser possível seguramente colaborar convosco, e vocês também, com a RTP seguramente. A RTP tem uma linha de cooperação com os países, os óculos no mundo inteiro, desde o Brasil, a Macau e Timor também. Em dezembro, o GMEN vai transmitir a série Abandonados, que na passada terça-feira teve o lançamento mundial no Centro de Convenções de Dili em formato de longa metragem. A exibição da série será fruto da cooperação entre a RTP e o GMEN. Milhares de manifestantes brasileiros juntaram-se em várias cidades do país e no estrangeiro para contestarem o resultado das presidenciais. Apelaram a uma intervenção militar no dia em que o país celebra 133 anos da proclamação da República. A sede do quartel-general em Brasília tem sido o palco das maiores manifestações. Pelo menos 10 mil pessoas juntaram-se ao acampamento para pedirem ao exército que intervenha no resultado eleitoral. Além disso, pediram que tomassem o poder. Segundo a imprensa local, o mau tempo resistado na capital acabou por ser o maior inimigo das manifestações antidemocráticas. E, consequência disto, acabaram por ser desmovilizadas. A esplanada dos ministérios em Brasília foi encerrada para impedir a entrada de intrusos e travar a ida dos caminhões concentrados em frente do quartel-general do exército. O traje dos apoiantes de Jair Bolsonaro esteve também representado em frente do Comando Militar do Sudeste em São Paulo. No local, os manifestantes exigiram que as Forças Armadas salvassem o Brasil. Também em Nova Iorque, de acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, foram registrados protestos apesar de as Forças Armadas terem manifestado seu apoio expresso à democracia e reconhecido os resultados das eleições. No final, os resultados ditaram a vitória de Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro por uma margem de 1,8 pontos percentuais. A cidade norte-americana tinha sido palco no dia anterior de protestos contra juízes do STF, que acabaram por serem insultados e assediados. Lula da Silva assumirá novamente a presidência do Brasil em 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010. Em Moxambique, o diretor da Cáritas alertou para as consequências da redução do financiamento das organizações que apoiam os afetados pelo conflito armado no norte do país. No ano passado, nós fomos até perto de 120 mil famílias que nós atendemos, mas este ano, se formos a somar tudo aquilo que a Cáritas fez em todas as áreas, não só da assistência humanitária, conseguimos atingir mais de 45 mil famílias. É tudo o que fizemos, então comparar aqui 120 com 45 é quase nada. E recentemente tivemos a informação de que em Namuno houve entrada massiva de população que estava a fugir do ataque que foi efetuado próximo ali da vila de Namuno. E pronto, antes de nós irmos para lá, a paróquia de Namuno teve que fazer alguma intervenção. Eu tive essa informação a partir do governo lá do distrito, que ligaram a pedir apoio. E depois tivemos também alguma chamada a partir do gabinete secretário do Estado a pedir para ver se a igreja poderia assegurar, enquanto o governo continua a bater portas para ver se consegue algum alimento, porque no armazém do NGD não tinha nada. Contactou-se na altura o Programa Mundial de Alimentação, também não tinha estoque. Então, o governo achou por bem contactar o parceiro Cáritas. E nós tivemos que enviar 6,8 toneladas de arroz que tínhamos no nosso armazém. Não era suficiente, mas deu para minimizar aquilo que era a preocupação. Não só a Cáritas está a ressentir essa redução de financiamento, como o Programa Mundial de Alimentação também veio ao público dizer que estão com dificuldades financeiras. Então, é momento de procurarmos criar esta habilidade nas famílias necessitadas a começarem alguns negócios para permitir que possam alimentar as suas famílias por seu esforço próprio. Em Portugal, cerca de meia centena de estudantes solidários com os alunos da Faculdade de Letras detidos na sexta-feira protestaram em frente à instituição. Estão contra a decisão do diretor, que consideram inaceitável. Isto é um movimento inorgânico que surge da revolta dos alunos para com a ação do diretor Miguel Taman de ter chamado a polícia para com um movimento pacífico dentro da faculdade que é nossa. Nada indicava estes fechos. Os nossos colegas se encontraram detidos naquela noite, não manifestaram qualquer tipo de comportamento violento ou de respeito para com a faculdade que é também deles, é sobretudo deles e não de quem a gera. O que nós queremos é que Miguel Taman venha a público, que é uma coisa que raramente faz, que queremos que eu dialogue com os estudantes, que é uma coisa que raramente faz e que venha seriamente dizer se ainda reúne as condições para se manter como diretor desta faculdade, uma faculdade que é marcada na sua história por uma luta estudantil intensa, democrática e livre, mesmo durante as crises académicas de 62 e de 69 e nós, sinceramente, gostávamos que ele se tratasse. Às vezes é um bocadinho frustrante que as pessoas tenham que ver algo mais grave a acontecer para realmente se juntarem, porque podiam se ter juntado ao ocupante ou podiam nos ser apoiado mais, mas também vir este apoio agora também é obviamente bem recebido e fico contente que o movimento esteja a expandir-se para além de nós e acho que é importante que cada vez mais pessoas estejam nesta luta, porque é uma luta de todos, no fundo. Nós sabemos sempre que há essa possibilidade de serem chamadas de forças de segurança, etc. Eu, sinceramente, não achei que a faculdade ia querer dar essa imagem, como eu estava a dizer há bocado no discurso, de usar a força de segurança para intimidar os estudantes, mas foi essa a escolha que fizeram e agora têm que assumir. E, pelos vistos, continuam a assumi-la, porque eu cheguei aqui e estavam cerca de oito agentes à volta de uma manifestação pacífica. O ministro das Infraestruturas de Portugal destacou o apoio que o ministro da Economia tem dado à ferrovia e à transição climática. Considerou que a luta dos jovens pelo clima é justa, mas não é pedido de demissão. Bem, vejo jovens preocupados com o mundo, o planeta em que vivem, querer protegê-lo, querer garantir a sustentabilidade do ambiente e, por isso, vejo com bons olhos que os nossos jovens não só mostrem-se a consciência, como a atividade que é necessária para nós mudarmos. E nós estamos aqui numa feira, que é a maior feira de transportes na área da inovação e da investigação, na área dos transportes, e os transportes são um dos principais contribuintes para a emissão de gases com efeito estufa. 25% é a responsabilidade do setor dos transportes. E, de facto, uma das chaves para a solução está em nós conseguirmos mudar o modo de transporte do individual para o coletivo e a ferrovia pode dar um grande contributo para esta luta de todos nós, que está a ter nos jovens uma grande força, mas, de facto, é uma batalha de todos. E a ferrovia pode dar um dos maiores contributos para nós protegermos o nosso planeta. A ferrovia e o transporte coletivo. Não basta passarmos do automóvel a combustão para o automóvel elétrico. Nós precisamos de mais espaço nas cidades, precisamos de diminuir o número de acidentes, precisamos de espaço para podermos viver. E isso faz com o transporte coletivo, faz com o transporte ferroviário. E essa é uma das nossas maiores prioridades. E já agora deixem-vos dizer literalmente que o Sr. Ministro da Economia tem dado um grande apoio ao setor ferroviário, naquilo que depende de si, o que mostra muito bem também a sua vontade de aproveitar também a transição climática para desenvolver a nossa economia, fazermos coisas mais sustentáveis, em que os jovens pedirem a demissão do Ministro da Economia? Não, isso relativamente ao Sr. Ministro da Economia, julgo que sim. A luta dos jovens é absolutamente justa, relativamente ao Sr. Ministro da Economia. Só posso dizer que naquilo que depende do Ministério da Economia, a aposta no setor ferroviário, no transporte coletivo, tem sido grande e esse é um grande contributo que o Ministro da Economia, que o Sr. Ministro da Economia está a dar à transição climática. E por isso, do ponto de vista de um setor que tutelo, que é o transporte ferroviário, que pode dar um grande contributo à transição climática, o Ministro da Economia, o Ministro da Economia, estão a dar um grande contributo. Não, claro, até porque nós queremos ter o apoio deles e aquela força e aquela energia dos jovens para continuarmos a dar centralidade ao transporte ferroviário. Quanto mais centralidade tiver a ferrovia, mais nós, no Ministério das Infraestruturas, vamos poder fazer. Portanto, se nós tivermos os jovens connosco, mais sucesso vamos ter nesta grande missão, que é conseguirmos passar do automóvel para o comboio, do automóvel para o transporte coletivo. Foram as informações de Oze, voltamos na segunda-feira. Até lá!